Olhe para as suas mãos, observe a sua mão, a sua mão ela pode empurrar alguém, como na verdade ela pode levantar alguém, a sua mão pode bater, mas acariciar, sua mão pode apontar, mas ela pode chamar, ela pode querer brigar, mas ela pode abraçar, ela pode na verdade se fechar, mas ela pode saudar, que nós possamos usar as nossas mãos para ajudar as pessoas, e quando nós também estivermos num momento difícil, que a gente possa pedir ajuda, pedir ajuda, muitas pessoas pedem ajuda em escolher, e nós podemos ajudar.